Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu quero filmar um pouquinho para vocês como que está o desenvolvimento dos filhotes de periquita inglês na voadeira, né? Esses aqui são os filhotes mais novinhos e quando os filhotes são novinhos, como o pessoal já sabe aí que acompanha o canal, eu solto aqui na voadeira até eles se formarem, né? E assim que formam os filhotes, né? Que ficam adultos, já prontos para criar, eu levo para a criadeira aí e formos casais, beleza? Hoje eu quero aproveitar aí para abordar um assunto que vem me incomodando bastante aí na internet, né? Eu costumo acompanhar bastante sites, páginas, Instagram que fazem um trabalho aí de preservação com as aves, né? Inclusive outros canais no YouTube e eu tenho notado, tanto acontece aqui no meu canal como acontece nos outros canais e também existem páginas fazendo um trabalho nesse sentido, né? E essas páginas ao invés de incentivar aí a preservação, incentivar aí a gente estar cuidando das aves, fazendo uma preservação, elas incentivam o assassinato das aves, né? É uma palavra forte, mas é bem isso mesmo Muitas pessoas vêm aqui e comentam no meu canal, comentam no Instagram, no meu Face Ah, por que você não solta essas aves, né? Elas seriam mais bonitas na natureza Realmente, nós somos contra pessoas que prendem aves da natureza, né? Aves silvestres e vão lá, retiram para vender, para comercializar aves que são silvestres e o pessoal vai lá e retira direto da natureza, né? Isso aqui também nós somos contra, pode ver aí na descrição dos vídeos eu deixo todas as informações e todos os meus vídeos eu incentivo o pessoal a comprar aves domésticas ou aves exóticas ou aves legalizadas, né? Então, tem pessoas que vêm e falam, ah, por que você não solta suas aves? E esses dias eu peguei e entrei numa página dessa, né? Que tinha uma ave lá, eu creio que era uma jandaia que ela estava encostada num papel parede, parede que é uma floresta, né? E colocaram lá que ela estava triste, que ela estava com saudade da natureza Essa jandaia é uma jandaia legalizada inclusive ela aparece em outros vídeos dançando, né? E aproveitaram essa foto que ela está dormindo para fazer um marketing contra a pessoa que é dona dessa jandaia, né? Ela é uma ave silvestre, na verdade porém, ela é uma ave legalizada uma ave que já nasceu em cativeiro e não foi tirada da natureza, certo? E nesse post, nessa mesma foto aí eu vi várias pessoas comentando Um comentário foi que uma pessoa escreveu assim Eu ganhei vários periquitinhos desses australianos que tem nas aviculturas e eles estavam com a asa cortada Eu deixei a asa crescer, soltei eles e eles voaram felizes para sempre, lindamente Então, esse daí me doeu o coração porque quando você solta um periquito australiano um periquito australiano, ele é uma ave doméstica O periquito australiano, esse aqui que eu estou mostrando ele é uma ave doméstica como o pato, a galinha como o cachorro, como o gato Esse periquito aqui, se você soltar ele não vai sobreviver três dias na natureza Então, eu quis fazer esse vídeo orientando as pessoas que não sabem Algumas pessoas fazem por incentivo e por simplicidade nem faz por maldade, entendeu? Porém, existem algumas ONGs aí que querem atrapalhar o trabalho dos criadores e criam essas postagens maldosas Aí, o que acontece? Ela acaba incentivando as pessoas que são simples a cometerem um crime ambiental Por quê? Porque você soltar uma ave doméstica na natureza é um crime ambiental Ela não vai sobreviver uma semana e algumas aves, elas acabam se tornando agressivas Por exemplo, o agaporna ele é uma ave forte que ela pode sobreviver e ela pode se tornar agressiva e matar aves da nossa fauna e por isso é um crime ambiental Beleza? Outra pessoa também comentou abaixo Eu nem sei se é verdade que tem pessoas que acabam até falando demais Inclusive, essa ave é uma ave bem cara que é o sonho de muitos aí É uma ave que muitos têm vontade inclusive eu E é uma ave muito cara para alguém estar presenteando uma pessoa irresponsável E a pessoa escreve assim Eu ganhei uma cacatua Também deixei crescer as asas dela e soltei ela na natureza e ela saiu voando feliz e vai ser feliz agora Cara, uma cacatua nunca que ela vai sobreviver aqui no Brasil Com certeza Por sorte, alguém deve ter encontrado ela e vai cuidar É o que acontece com a maioria das aves domésticas e exóticas Elas não conseguem voar por muito tempo elas cansam e ela vai cair no quintal de alguém Ela vai cair no quintal de alguém Se por sorte essa pessoa souber que ela é uma ave aí que não é uma ave silvestre A pessoa vai pegar ela vai cuidar ela e vai direcionar ela para alguém responsável para cuidar dessa ave Agora, se um cachorro um gato ou qualquer outro animal encontrar essa ave primeiro ela vai virar uma presa fácil e a pessoa que soltou vai ser responsável pela morte dessa ave Então, eu queria orientar vocês aí nesse sentido se vocês tiverem um amigo um parente aí que ganhou uma ave e não queira ficar com ela oriente ela não soltar essa ave tá? Se for uma ave silvestre é... é só levar até o Ibama tem pessoas que prendem ave silvestre né? depois doam ou querem soltar se você pegou ela na natureza e se arrependeu durante aí menos de um mês aí sim você pode soltar ela que ainda ela vai saber sobreviver né? que ela estava acostumada com a natureza e você prendeu ela Agora, se for uma ave doméstica é... como periquito red hump ring neck cacatuas né? que eu acho meio difícil alguém ganhar uma cacatua e querer soltar mas se acontecer é... leve até algum pet shop né? aves domésticas e exóticas que são liberadas pelo Ibama todo pet shop vende e aí a pessoa no pet shop vai cuidar dela às vezes deixar ela como mascote e cuidar bem dela pra outras pessoas verem ou vai doar pra alguma pessoa consciente que vai cuidar dessa ave tá? agora se for uma ave silvestre e você não souber a procedência dela leve até o Ibama tá? que no Ibama tem pessoas é... especializadas em reabilitar essa ave e soltar ela quando ela estiver pronta na natureza tá? mesmo a ave sendo silvestre por exemplo um canário da terra é... uma maritaca um papagaio mesmo ele sendo silvestre eles acostumam muito bem com o ambiente doméstico porque tem comida fácil água fácil abrigo né? então eles acostumam então é... se for uma ave silvestre leve até o Ibama que lá no Ibama eles vão direcionar essa ave pro local que... que eles achar que é necessário ou pra um tutor né? que vai criar essa ave aí fazendo um trabalho de preservação tirando o filhote pra devolver ele pra natureza né? ou o Ibama vai fazer um trabalho de reabilitação e vai soltar essa ave novamente na natureza tá? agora se for um pet um periquito australiano é... uma calopsita um agaporne um ringneck aí você leva até um pet shop mais próximo tá? uma pessoa responsável que vai ficar com essa ave e cuidar dela alimentar direitinho porque essas aves não podem ser soltas na natureza se você soltar uma ave desse tipo na natureza você vai estar cometendo um crime ambiental isso é errado tá? então compartilha esse vídeo aí pra instruírem as pessoas corretamente tá? porque páginas maldosas ao invés de ajudar a gente a fazer um trabalho de preservação que muitas aves já estão extintas na natureza muitas aves já estão aí é... tentando sobreviver em um local que já destruíram o habitat natural delas ainda as pessoas querem soltar aves pra morrerem né? isso aí é uma maldade é a mesma coisa que você soltar um cachorro ou um gato na natureza que ele não vai sobreviver tá? vai só ficar sofrendo adquirir doenças e virar uma presa fácil e até mesmo morrer tá? então esse é o vídeo de hoje quem gostou deixa um like aí pra ajudar a gente na divulgação se inscreva no canal valeu!